Arrume-se comigo para o primeiro dia de faculdade. Meu Deus, Sarah, mas a faculdade começou uma semana. Sim, talvez eu tenha começado uma semana, mas eu ainda estou traumatizada do semestre anterior. Além do mais, eu faço arquitetura, que é motivo melhor pra estar sem neurônio. Eu não sei se eu vou codicar ou se eu vou codicar, mas qualquer uma das duas que eu for, eu vou sofrer. Rapaz, ainda dá tempo de voltar atrás. Mas vamos lá, né? Prós e crontas. A favor, eu sou adulta, estou de carro, posso sair a hora que eu quiser. O contra, eu não quero ir. Se tivesse alguém me obrigando, seria tão mais fácil? Porque é tipo assim, ai Sarah, você tem que ir pra faculdade. Oh meu Deus, como você está oprimindo as minhas vontades. Seria muito mais fácil falar que tipo, pô, não vou porque estou lutando contra os meus direitos. Mas o problema é que quando você está mais velho, passando o seu brancelho também, foda-se. Quando você está mais velho, não tem ninguém pra te obrigar. Se você falta uma semana de escola, tu apanha. Tu falta uma semana de faculdade, o que que acontece? Fica lá, tá com ciência assim, ó. Você acha que você vai decidir e vai pra algum lugar? Quem que você acha que vai pagar essas contas? Porque eu não vou, minha querida. Ei Siri, buscar por terapia. Ai Sarah, mas você não gosta de ir pra faculdade? Por que você está se arrumando tanto pra ir pra faculdade? Meu querido, a gente pode estar destruído por dentro. Vai por fora, mas é narcisista, mas você já gostou. Espera um momento. E tênis sim. Eu sou grata pelas oportunidades que a vida me dá. Senhor, muito obrigada. Mas entendo, eu sou digital influencer, isso aqui é novidade pra mim. Descobri que não vai ter aula no último horário, logo estou mais feliz. Não é muito consideração o que eu estou falando aqui, ok? Estudar é muito importante. Faço o que eu falo, não faço o que eu faço. Aliás, você tem que estudar pra ser o próprio patrão. Fiz drama, porque agora que cheguei aqui lembrei que eu gosto.